A confiança para eles, porque acho que era o que a gente precisava fazer nesse momento. Não tem dúvida que os fatos mexem um pouco a confiança do atleta, isso não tem a menor dúvida, infelizmente. Mas isso é um problema muito maior do que o que aconteceu ontem aqui em São Januário. O que vimos foi o mais do mesmo, talvez todas as grandes equipes e até as equipes de menor expressão passam por isso, pressão dos seus torcedores quando as coisas não estão acontecendo. Mas é, enfim, é um problema que vai muito mais além. O problema de educação na nossa sociedade que vai lá de trás. Isso só vai mudar, talvez só mude quando acontecer uma tragédia, e talvez nem mude. O fato é que, voltando para o jogo, que é o assunto principal, a gente sai com um sentimento que vencemos porque merecemos. Isso aí, sem dúvida nenhuma, para todos nós é o que mais importa. Tchau. Tchau. Tchau.